Fala galera, tranquilos? Sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga. Eu sou o Rodo Stuck, tudo bem com você? Tudo bem com a senhorita e com o senhorito que está me assistindo aí? Ó, hoje o vídeo é na verdade uma dica, não é nenhum tutorial, é uma dica mesmo a respeito da nova plataforma da Microsoft chamada Mixer. Na verdade não é nova. Em 2016, a Microsoft se apoderou da antiga Beam. Beam, acho que é isso, se eu não me engano é isso. Que era uma plataforma bem paiazinha, assim, de lives, de streams, que a Microsoft comprou. Mas ela não é tonta nem nada e com a vinda do Windows 10 e do Xbox One, em maio do ano passado, em 2017, eles começaram com a nova plataforma que é a Mixer, essa que vocês estão vendo aí pra vocês. Eu vou dar algumas dicas, vou falar um pouquinho. Eu comecei, faz uma semana mais ou menos, que eu faço live na Mixer. Eu comecei principalmente pelo BRKS Edu, eu vi o vídeo dele e achei bem interessante. Falei, porra, eu vou lá testar, vamos ver qual que é a dele. E eu uso o Restream, né? Então eu comecei a streamar tanto no YouTube e na Twitch, que eu já fazia isso, e agora também na Mixer, né? O nome é o mesmo, é Nando Stuck, vai estar na descrição também pra vocês aí o link. Então agora eu faço stream nas três plataformas, tá? E por que que eu tô falando dela? Por que que eu tô querendo falar mais? Primeiro porque ela não é muito conhecida pelos brasileiros. Segundo pela qualidade, é uma plataforma que eu pago um pau. Realmente, eles estão, assim, vindo com tudo, né? Tem tudo pra até ultrapassar a Twitch. O YouTube eu nem falo, porque questão de live, o YouTube é bem fraquinho, né? Eu vou falar aqui algumas coisas da minha opinião, né? Eu que faço live toda hora aí. Então, assim, se você já tá me assistindo, já, por favor, já vai aí no link, clica e já me segue na Mixer. Você fala, ah, mas pô, mas como é que eu vou ter cadastro na Mixer? É muito simples, cara, ele vai te pedir o teu e-mail, velho. O e-mail seu, do Hotmail, o e-mail da Microsoft teu, que você entra no teu PC aí, o e-mail do Hotmail que você tem lá, acho que, se eu não me engano, no Gmail também. E assim que você entrar no seu cadastro, lembrando que a Mixer, ela tem no Xbox One, é direto já, no próprio Xbox One, já tem. Então, se você tem no Xbox One, pode me seguir por lá também. Esse aqui é o site da Mixer, cara. Eu vou dar uma dica pra vocês, abrir esse site pela Internet Explorer, e não pelo Google Chrome ou Firefox. Por que que eu tô falando isso, cara? Porque o Internet Explorer é o melhor programa pra abrir a Mixer, entendeu? Ela tem muita funcionalidade, eu vou estar falando com vocês. Bom, aqui em cima a gente já percebe claramente que ele tá colocando, né? Aí eu vou dar uma atualizada, e quando atualiza eu já fico em português, tá bom, galera? Olha lá, em destaque, então ele tá colocando todos que estão em destaque, eu vou colocar aí de novo, ó. Todos os streamers, os em alta, ou seja, quais jogos estão em alta pra variar, né? Nós temos aqui o nosso querido Fortnite em primeiro lugar. Tem muito americano, muito gringo fazendo, espanhol também, mexicano. Mas o brasileiro tá começando aí muito bem, cara. Tem uma... ó, quer ver quem eu tô seguindo aqui? Ah, nenhum canal... Bom, vamos ver aqui, daqui a pouco eu mostro os canais que eu tô seguindo. Eu vou dar uma dica, você quer canal, né, com língua portuguesa, em BR? Você vem aqui, ó, idiomas do canal, você vai colocar português, ó. E aqui vão estar os canais que estão em destaque, aí no caso, né? Em português, então todos esses daqui estão em português, inclusive esse menino Nathan aqui é um menino que eu já tô vendo há alguns dias. Uma galera que eu já peguei uma amizade muito grande, inclusive hoje eu faço parte já de um grupo chamado Gigantes, mas daqui a pouco eu falo mais desse grupo aí. Aqui estão os jogos, né? Então se você descer, aqui estão todos os jogos que a galera tá jogando, Fortnite em primeiro lugar, o PUBG. Lógico que a quantidade de pessoas é muito menor que da Twitch, mas nós estamos aí chegando numa posiçãozinha legal, a Mixer tem crescido muito. Bom, a minha webcam, ela tá tampando alguns dados que eu não gosto de mostrar. Então eu vou abrir aqui, por exemplo, eu gerenciar o meu canal. Na hora que você clica no botão lá em cima, na direita, ele vai poder, você vai gerenciar o seu canal, né? Poder fazer as suas análises, tudo bonitinho. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu descer aqui, meu... Não, eu não vou nem descer a minha webcam. Eu cliquei aqui no botão aqui, na direita, você vai ver, assim, você se cadastrar, você vai ter um botãozinho, vocês estão vendo aqui em cima, tá em cima da minha webcam, a hora que você aperta, tem gerenciar canal. Você clica em gerenciar canal e tá tudo aqui, né? Então, as transmissões que eu já fiz, né? No caso, a minha última transmissão, você pode ir mudando aqui os nomes, o tipo do jogo e tal. A configuração do stream, isso é muito importante, tá? A hora que você clicar aqui, você vai usar qual que você... Eu uso o OBS, mas aí você pode usar o Xbox, o Xplit, o próprio software da Mixer, né? E você pode usar a placa de captura também. E aí você clica na tua chave aqui de segurança, no caso não é a minha chave, eu tô usando o Restream, tá? Então você clica aqui na chave, copia e cola lá, seja no OBS, seja na tua placa de captura, onde for, tá? Então é essa chavezinha que você vai usar para fazer a tua transmissão. Se for o Restream, você usa a chave do Restream. Ah, mas Fernando, mas eu não sei o que é Restream. Tem um vídeo aí no meu canal, tá no izinho aí, acho que eu vou pôr no izinho. Você clicando, você vai entender o que é o Restream, ele vai te ajudar bastante. Eu uso três plataformas ao mesmo tempo na Restream, cara. É muito show, cara. Eu adoro, nossa, acho muito da hora. Galera, eu coloquei aqui embaixo, isso aqui é muito importante, ele tem um bot próprio, tá? É muito legal, porque ele tem um próprio, inclusive eu vou fazer um vídeo logo em seguida desse, ensinando a usar o FireBot, que é um bot extra, né, externo desse. Mas esse bot é bem legalzinho, eu deixei aqui no level baixo, porque senão qualquer coisinha ele já apaga, entendeu? Então, ah, o cara colocou um palavrão, ele vai lá, apaga, mas eu deixei baixo, não deixei alto, não, tá bom? Personalizar, cara, aí você vem aqui, eu coloquei a minha personalizada, então, ou seja, o tamanho do meu avatar, que é o meu símbolo PTJ, quando compartilhar uma stream, vai ter essa figurinha aqui do PTJ, você pode mudar o background fundo, cara, que é muito da hora, isso é bem legal, acho que eles vão aumentar cada dia mais, né, galera? Eles vão melhorando cada dia mais. Eu coloquei esse aqui, achei bem da hora, mas você pode colocar o que você quiser. Eu coloquei aqui a imagem no canal offline, que é o Live Off, né, que a Nath, minha moderadora, inclusive, eu vou colocar aí na descrição, depois eu vou ver com ela se ela autoriza, trabalhos com arte com ela, a menina é fantástica, ela trabalha muito bem com arte aí, ela faz, nossa, um trampo bem legal. Aí eu coloquei aqui, né, então dá pra você colocar todos os seus perfis sociais automaticamente, olha que legal, cara. Então eu já coloquei o meu Twitter, Facebook, YouTube, então assim o cara entrar na minha Live, embaixo, na Stream, já vai ter tudo lá pra ele na descrição, então é só ele clicar, por exemplo, eu vou clicar aqui, já vai ter o link, entendeu? E ele clica, ele já é redirecionado automaticamente, bem legal, dá pra você colocar outras mídias sociais, eu coloquei todas que eu tenho aqui, tá bom? Que é o Twitter, Facebook, YouTube, Steam e o Instagram. Bom, o que que são os VODs, galera? Os VODs, VODs, VODs são as últimas transmissões. Eu só fiz Far Cry 5, né, foi a última aí que eu fiz aí na Mixer e também no YouTube, na Twitch, eu tô quase terminando o jogo, inclusive. E aqui estão todos os vídeos. Eles ficam por 14 dias, tá? Contando do dia que você fez, são 14 dias depois ele é apagado. E eu vou dar uma dica, cara, que é o que eu tô fazendo, meu. A qualidade dele é tão boa, que dá pra você baixar esse vídeo, fazer os melhores momentos, fazer a história pro teu canal. Então, isso é bem legal. Você não precisa nem da placa de captura, você não precisa gravar mais nada, é só baixar. Quer ver só? Olha a qualidade. Eu vou abrir um vídeo, vou ver um último vídeo meu aqui. Olha a qualidade do vídeo, cara. É muito boa a qualidade, cara. É muito boa mesmo, tá? Deixa eu colocar aqui. Vamos pegar outro vídeo, porque eu acho que esse é pequeno. Esse é pequeno, mano. Olha os olhos. Deixa eu pegar um outro vídeo aqui. Vou pegar esse aqui, por exemplo. Vamos, internet. Minha internet hoje não está muito boa, não. Não está muito boa, não. Ah, repare que eu tô com 178 seguidores. Bom, cara, com uma semana, 178 seguidores é legal, é legal. É uma boa. Ah, eu tô com 1.018 visualizações. Não tá abrindo, eu não sei porquê, galera. Não sei o porquê. Acho que é a minha internet que não tá ajudando aqui, né? Eu vou pegar um arquivo que eu já baixei. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu baixei já o arquivo, então eu mostro por aqui. Ó, vou pegar o sexto vídeo que eu baixei aqui. Olha a qualidade, cara. A qualidade é muito boa. É muito boa. Vou colocar em modo espera, galera. 10 minutos e eu já volto aí pra todo mundo que tá aí. Vem que eu não tenho quase ninguém. Não fica aqueles quadradinhos, você não perde qualidade. Isso é muito legal. Porque você pode usar o vídeo em Full HD, inclusive, né? Se você transmite em Full HD... Pô, eu vou colocar em modo espera aqui, galera. Eu já volto. Stop ainda, mano. Tá vendo? Perfeito. Tem atraso, não tem latência. Então, assim, essa é uma das grandes qualidades da Mixer, se você for, sabe, assim, pensar. De todas as lives que eu faço, essa é a maior qualidade. Até melhor que a Twitch. Olha que a Twitch é boa na qualidade dela. Então, além da qualidade de visualização que você tem na live, que é fantástica, você não tem praticamente nenhum atraso de transmissão. Tudo que você tá fazendo é menos de um segundo tá aparecendo pro teu... pro brother que tá te assistindo, velho. E o que é legal, assim que a pessoa já posta, já chega a mensagem dela pra mim, eu já respondo. Então, ou seja, o tempo de resposta é nem de um segundo, cara. A latência é tão baixa. Só pra vocês terem uma ideia, no YouTube são 15 segundos, né? YouTube eu gosto bastante, eu acho uma live bem interessante, só que tem muito atraso, a qualidade não é tão boa, mas eu continuo fazendo. Eu tenho pessoas que me patrocinam no YouTube, eu agradeço muito, que me doam muito superchat. Só que acaba... você acaba ficando um pouco sem paciência com esse atraso, você perde um pouco da imersão. E aqui não, né, velho? A imersão fica bem legal. E os usuários, né? Aí, no caso, que são meus moderadores, tudo bonitinho. Bom, em termos de análise, eu vou colocar aqui, ó. Aí ele colocou algumas análises minhas, análises ao vivo. É isso, eu não tenho muito o que falar. A minha internet tá bem ruim hoje, tá, galera? Peço mil desculpas aí, tá tudo atrasado pra mim. Aqui são a minha rede, né? Quem eu sigo, olha lá, o BRKS Edu. Esse cara é muito bom, velho. Chama André H. O Maffagafo, que é um amigo meu já da parceria dos gigantes, tá? Depois eu vou falar daqui a pouquinho. Fire também. Eu peço pra vocês seguirem esses caras, eles são sensacionais. O Gnome Soja, esse cara eu conheci, é um desumilde, um cara gente boa pra caramba, também dos gigantes. A Malena, olha só, a Malena tá aqui, né? Se eu não me engano, também é coisa de nerd, tá aqui. Tem alguns grandes streamers aí, né? O E-Boy, né, o E-Boy também é dos gigantes. Então são os caras que eu sigo aí. Cobrança, parceria, essas... Ah, parceria, eu clicar em parceria aqui, ó. Eu mandei, eles negaram a minha parceria por enquanto, mas você pode escrever a cada 60 dias, pedindo nova parceria pra eles. E é legal, porque assim que eles aceitarem, você pode começar a ganhar dinheiro, tá? Com as visualizações. E também com brindes, essas coisas aí, né? Quanto a Donate, tudo pelo PayPal, que é igual eu faço com a Twitch, né? E por enquanto eu não tenho Subscribble, eu não tenho ainda, porque eu não tenho associação com o Mixer ainda, né? Ainda não tenho. Quer ver? Deixa eu clicar no BRK e Sedu, vocês vão ver que dele tem aqui em cima. Olha lá, o Sub, tá vendo aqui, ó? Olha lá, combinar com a Lestrume e tal, e o Subzinho fica aqui em cima, ele já tem 21 mil followers, né? Olha lá, ele tá ao vivo, ou não, ele tá offline. Ah, ele fez Yakuza, o BRK e Sedu, ele tá fazendo bastante live, então acho que segunda, quarta e sexta. E olha a qualidade da live do cara, né, meu? É muito boa, realmente muito boa. O dele, é, é, a mesma qualidade que a mim, igualzinha, a diferença que ele já tem o Subscriber, né? bom galera, bom galera, então essa foi uma dica pra vocês, quem quiser, né? Deixa eu clicar aqui nos gigantes pra vocês, clicar aqui, ó, clicar no mapa, pagar, eu sempre erro o nome dele, não sei porquê não está indo, cara, não sei porquê, não sei, não sei, vontade de chorar, cara, aí, deixa eu clicar aqui, aí ó, gigantes, eu vou clicar aqui, o meu também tem esse simbolozinho, tá galera? pra lá, esses são os gigantes, estou aqui, ó, Nando Stuck, Gabriel Airborne, WeBoy, Mr. Desenil, Digno Soja, Fire e o Mafagafo, o Fire foi o cara que trouxe a ideia pra nós, que é o Marcos, grande amigo meu, muito obrigado pela força, Marcos, tem ajudado muito, então cada um tem o seu canal, olha lá, o Gabriel, o WeBoy, né? Aí o cara tá já fazendo todas as, as, as templates, bem legal, tá bem legal, tá bem da hora, e esse é um grupo que a gente, quer crescer muito ainda, é, o intuito dos gigantes, como o nome já diz, é nos tornarmos gigantes da Mixer, crescer bastante, mostrar a força dos brasileiros, tem pouco brasileiro fazendo live na Mixer, então se você é novo também, quer fazer live, é uma boa chance pra você ser mais reconhecido, né? A Twitch, a Twitch, que é maravilhosa, que na minha opinião hoje ainda é a melhor plataforma, tá muito abarrotada de grandes streamers, né? Mas eu continuo fazendo lá, tem mil servidores, eu gosto bastante. Bom, galera, é isso, então quando você estiver assistindo, olha que legal, olha que, quer ver, eu vou clicar num amigo meu, que tem uma parada que é diferente, quer ver, ó, eu também tenho essa parada, mas não sei porque o meu não tá entrando, né? Deixa eu ver aqui, aqui pro canal dele, aqui, ó, na hora que você, é que aqui ninguém tá ao vivo, na hora que você estiver ao vivo, fica aqui embaixo, um monte de botãozinho pra você interagir, com música, com fala, é bem legal, e aqui ficam as redes, é só você clicar nas redes, que você já é redirecionado, e aqui tá o time que você, você pode ter mais de um time também, no caso ele é profissional, ele tem a conta profissional, eu não tenho ainda, e aí você pode pôr streaming pra maior de 18, maior de 16, ou livre, tá? Ele já tá nível 93, né? Eu tô livre, eu 41. bom, galera, é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, dê uma chance pra plataforma, vale muito a pena, se você tá querendo fazer live, ou somente assistir as lives, vá lá na Mixer, você não vai se arrepender, o tempo de resposta é tão pequeno, tão ridículo, que você vai se sentir totalmente imerso, na tua live, cara, e a gente vai poder interagir muito mais com vocês, muito obrigado, até o próximo vídeo, se você curte o meu canal, gosta do meu conteúdo, dá um like, compartilha, e não deixa de se inscrever, valeu? Tamo junto, obrigado, até mais, tchau!